A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte, vocês acreditam que Deus pode transformar e salvar uma pessoa cruel e violenta, como por exemplo um terrorista, vocês acreditam nisso? Deus pode salvar e transformar e libertar a vida de um terrorista? Amém? Eu também acredito nisso, aliás creio tanto nisso que o tema da mensagem desta manhã será de terrorista a evangelista, a conversão de Paulo, este será o tema da nossa reflexão na manhã de hoje, de terrorista a evangelista, a conversão de Paulo, e para tanto por favor eu peço para que você por gentileza abra sua bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e vamos buscar lê-lo desde o capítulo ali, o capítulo 9 e os versículos 1 a 22, que é o texto base a partir do qual nós vamos discorrer sobre esse tema nesta manhã, Atos capítulo 9 versículos 1 a 22 Diz assim a palavra do Senhor, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, em sua viagem quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecê-lo aqui por esta mensagem, por esse texto lido e que ele fale aos nossos corações nesta manhã Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por esse texto bíblico cuja simples leitura, Senhor, impactou a minha vida encheu o meu coração de esperança, ah Senhor, porque se o Senhor transformou a vida de um homem tão perverso, tão cruel, tão violento quanto Paulo, isto significa que não há impossibilidades para ti, o Senhor também pode transformar a nossa vida, e nós te louvamos por isso, Senhor, acabamos portanto de ler esse texto e te pedimos agora que por meio do seu Espírito, o Senhor nos instrua, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos, para a edificação da sua igreja e para a glória tão somente, única e exclusivamente do seu santo, eterno e bendito nome, abençoe-nos, nos dê graça para transmitirmos todas estas mensagens todos os pontos que se fizerem necessários na mesma, e dê graça da mesma forma ao teu povo para que possa, Senhor, ouvir essa mensagem, possa compreendê-la, possa vivenciá-la, possa colocá-la em prática em sua vida, te louvamos, te bendizemos e te adoramos, no nome do Cristo ressurreto que apareceu a Paulo no caminho de Damasco, em nome dele, amém. Amém? Por favor, meu irmão, por gentileza, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa mensagem nesta manhã é de terrorista a evangelista, a conversão de Paulo. E me permita, como nós temos o costume, o hábito de fazer, darmos algumas informações breves, mas bem significativas, relevantes, importantes, para que nós compreendamos a grandeza do que está escrito no trecho bíblico, ora, lido. Meus irmãos, à exceção de Jesus, Paulo certamente é o personagem mais importante do Novo Testamento, sem nenhum demérito para com todos os demais personagens narrados nas suas páginas. E devido a tamanha influência que ele exerceu, e eu diria, continua a exercer, sobre a fé cristã, creio que seja importante compartilharmos algumas informações sobre ele, já que a passagem bíblica que lemos trata da sua conversão a Cristo. Em termos escriturísticos, percebamos a importância de Paulo, porque nós devemos a Paulo simplesmente 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, ou seja, quase metade de todo o Novo Testamento veio da pena de Paulo, a saber, os livros que vão desde Romanos até Filemon. Em termos doutrinários, Paulo, ele foi o maior responsável por explicar, sistematizar e difundir os principais pontos doutrinários e teológicos da fé cristã. Aliás, sem os escritos paulinos, nós não compreenderíamos quase nada sobre a fé cristã. Já em termos evangelísticos, meus irmãos, Paulo foi um pregador incansável do Evangelho, evidentemente depois de ter se convertido. Por meio das suas assim chamadas viagens missionárias, sobre as quais voltaremos a falar mais para o término da nossa mensagem, o Evangelho se espalhou por boa parte ali do mundo do período do Novo Testamento, afetando a asa menor, aquilo que seria a Europa e assim sucessivamente. Finalmente, em termos, eu diria que biográficos, Paulo foi uma figura bíblica simplesmente fascinante. O seu nome hebraico, ali no contexto original, o seu nome original de fábrica em hebraico era Shaul, isto é, Saul, mas ele viria a ser mais conhecido pelo seu nome romano, ou seja, Paulo conforme Atos no capítulo 13 e versículo 9. Paulo foi um judeu que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma cidade localizada na antiga Ásia Menor e que hoje corresponde à atual Turquia. Ele foi circuncidado ao oitavo dia de acordo com o que prescrevia a lei judaica, pertencia à tribo de Benjamim e era fariseu. Dados estes, encontrados, por exemplo, em Filipenses no capítulo 3 e versículo 5. Paulo recebeu a sua instrução teológica de um importante doutor da lei da sua época, o também fariseu chamado Gamaliel. Ele possuía a cidadania romana e, por fim, era uma pessoa educada, era uma pessoa instruída, era uma pessoa erudita, sendo conhecedor, por exemplo, de línguas como o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Todas essas informações preliminares que demos aqui sobre Paulo nos ajudam a entender porque ele é o personagem mais importante do Novo Testamento, mais uma vez, à exceção de Jesus, é claro. E é por isso que a história da sua conversão é tão importante, é tão relevante, é tão significativa para nós cristãos. Aliás, a conversão é um dos temas mais relevantes, eu diria, da vida cristã, porque ela marca o início da fé cristã e, portanto, ela é a porta de entrada do convertido no seu relacionamento com Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas já que estamos falando de conversão, o que é a conversão? E nós poderíamos definir o termo conversão de formas bem gerais, como o ato gracioso de voltar-se para Cristo por meio do arrependimento e fé. Gracioso porque é a graça divina que nos proporciona que voltemos para Cristo. Portanto, mais uma vez, conversão podemos definir como o ato gracioso de voltar-se para Cristo por meio do arrependimento e fé. E já que o tema da nossa pregação nesta manhã é a conversão de Paulo, nós não cometeríamos nenhum exagero se dissessemos, se afirmássemos que a conversão de Paulo é a conversão também mais famosa do Novo Testamento. A propósito, a história da conversão de Paulo é um evento tão impactante, tão marcante para o cristianismo que Atos dos Apóstolos faz questão de registrá-la três vezes em suas páginas. Percebam só que coisa interessante. A conversão de Paulo é algo tão importante para o cristianismo que está nascendo ali em Atos, que Lucas registra três vezes a conversão deste homem. A primeira delas em Atos 9, versículos 1 a 22, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. A segunda vez em Atos 22, versículos 4 a 21. E a terceira vez em Atos 26, versículos 9 a 18. E essas informações todas nos mostram como o tema da conversão de Paulo merece a nossa atenção e é justamente por isso que nós vamos meditar sobre essa passagem bíblica na manhã de hoje. Bem, mas o texto de Atos capítulo 9, versículos 1 a 22, que acabamos de ler, nos ajudará a responder três perguntas principais sobre Paulo. Nós não vamos responder, e não temos a pretensão de fazê-lo, de responder todas as questões que envolvam o apóstolo Paulo. Mas, no contexto da nossa mensagem, o texto que nós lemos irá nos auxiliar a respondermos três importantes perguntas, em torno das quais vai gravitar a nossa pregação nesse contexto. Primeira pergunta, quem era Paulo antes de sua conversão? Segunda pergunta, como se deu a conversão de Paulo? E terceira e última pergunta, quais foram as evidências de que Paulo realmente se converteu? Ao lidarmos, meus irmãos, com essas perguntas, nós descobriremos muitas coisas, não somente sobre Paulo, mas eu diria também que, sobretudo, sobre nós mesmos. Sobre a nossa conversão e, portanto, sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas, diante disso tudo, eu te convido, então, a acompanhar esta pregação que, mais uma vez, tem por tema de terrorista, a evangelista, a conversão de Paulo. Comecemos tentando responder a primeira pergunta que nós aqui formulamos. E a primeira pergunta é, quem era Paulo antes da sua conversão? Em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, tudo que nós citarmos é parte do texto bíblico que nós lemos. Em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, eu descubro duas breves, mas importantes informações sobre a identidade de Paulo, daquele que viria a ser o apóstolo Paulo, antes da sua conversão. Primeira informação que o texto bíblico me dá. Paulo era um terrorista. Antes da sua conversão, é claro. Paulo era um terrorista. Atos, capítulo 9, versículo 1, parte A, diz. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Embora a palavra terrorismo tenha, obviamente, origem tardia, porque, ao que tudo indica, ela só será usada pela primeira vez no século XVIII por um filósofo irlandês chamado Edmund Burke, porém, a noção de terrorismo parece-nos que antecede a invenção do termo, motivo pelo qual eu estou usando essa terminologia nessa mensagem. E aqui, meus irmãos, eu estou definindo o termo terrorismo como um tipo de violência física e ou psicológica que é praticada contra pessoas com o propósito de promover uma causa, uma religião ou uma cosmovisão, seja ela individual ou coletiva. Portanto, a partir dessa definição, nós podemos dizer que terrorista é aquele indivíduo que se vale da violência física e ou psicológica contra vítimas inocentes, por exemplo, os cristãos do contexto de Atos, a fim de promover uma causa, uma religião ou uma cosmovisão. Então, no presente caso, era o judaísmo farisaico da época ali neotestamentária, do primeiro século. Antes de se converter, percebamos, portanto, que Paulo era um verdadeiro terrorista. Ele se valia tanto da violência física quanto da violência psicológica contra cristãos inocentes, a fim de erradicar, a fim de destruir, a fim de solapar o cristianismo nascente e de promover o judaísmo ao qual ele, Paulo, pertencia. Já em Atos, no capítulo 8 e versículo 1, nós lemos que Saulo, isto é, Paulo, consentiu com a morte do cristão Estevão. Portanto, ele desempenhava um papel importante no judaísmo a ponto de o seu voto contra a morte de cristãos como Estevão ser importante. E na sequência desse texto, em Atos, capítulo 8 e versículo 3, o texto bíblico diz que Saulo, mais uma vez, Paulo, assolava a igreja. Se você acha que isso não é terrorismo, eu não sei que nome eu dou a isso. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas. E o que mais ele fazia? Arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele era um verdadeiro terrorista. Mas deixe-me dizer algo importante para você nesse momento. Talvez ninguém aqui, entre nós, tenha sido um terrorista como Paulo o fora. Antes de se converter, é claro. Mas, com certeza, todos nós éramos terríveis pecadores antes de nos convertermos. E assim como Paulo, ao se converter, ele se tornou um ex-terrorista, nós também, ao nos convertermos, por meio da graça divina, nos tornamos ex-beberrões, ex-blasfemadores, ex-drogados, ex-idólatras, ex-isso e ex-aquilo. Na verdade, meus irmãos, essa é a grande maravilha do Evangelho. O Evangelho sempre nos transforma em ex-alguma coisa. Mas antes de ser transformado, Paulo, em sua vida pregressa, foi um grande terrorista no contexto do primeiro século da nossa era. Isso nos conduz a uma segunda informação sobre ele, antes de se converter, antes da sua conversão. E a segunda informação é a seguinte. Paulo era um inimigo declarado da fé cristã. Em termos contemporâneos, nós poderíamos chamá-lo de cristofóbico. É uma terminologia bem comum, a bola da vez da nossa época. Então, se existisse cristofobia, Paulo seria o pai da cristofobia, evidentemente, antes de ser convertido ao cristianismo. Ele odiava cristos, cristãos, que até então eram chamados, ou eram identificados como aqueles que pertenciam ao caminho. É assim que eles eram identificados. Mas, leiamos aqui, Atos capítulo 9, versículo 1, parte B e 2, onde nós encontramos esta segunda informação. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, o que Paulo faz? Pediu-lhe cartas para sinagogas de Damasco. Por quê? Porque, no início do cristianismo, os cristãos não tinham templos só para cristãos específicos ou gentios. Eles cultuavam junto com os judeus nos templos judeus. Ou nas sinagogas, evidentemente, judias. Então, depois dessa explicação, retomemos o texto. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, é o nome antigo dado aos cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo era uma pessoa, meus irmãos, obcecada pela destruição do cristianismo. Ele queria assolar a igreja de todas as formas, e a todo o custo, custasse o que custasse. Ele era um inimigo declarado da fé cristã. Mas observe que este não era o retrato apenas da vida de Paulo antes da sua conversão. Esse também era o meu e o seu retrato antes de nos convertermos a Cristo e de nos aproximarmos dele por meio da sua maravilhosa graça sobre a qual nós cantamos na manhã de hoje. Aliás, observe bem como Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, nos descreve a mim e a você, bem como ao próprio Paulo que escreveu esse texto antes da nossa conversão. O texto diz, Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, E vos vivificou, em que contexto? Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E Paulo conclui dizendo, E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Em outras palavras, meu irmão, você e eu, assim como Paulo, antes de nos convertermos a Cristo, estávamos mortos em ofensas, pecados, delitos e transgressões. Antes de nos convertermos, andávamos segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades, do ar, ou seja, o diabo. Antes de nos convertermos, andávamos conforme os desejos da nossa carne. Antes de se converter, Paulo era um inimigo declarado da fé cristã, como eu e você, de uma forma também o éramos. Então, quando nós falamos sobre a vida de Paulo, pregressa, antes da sua conversão, nós estamos como que olhando para um espelho, porque, de alguma forma, eu também me vejo naquilo que ele fazia. Talvez não com toda essa crueldade, talvez não com toda essa violência, talvez não de forma idêntica, mas, de alguma forma, todos nós éramos semelhantes a Paulo, nos versículos 1 e 2 de Atos 9, antes de termos o encontro real, profundo, verdadeiro, e que nos transformou com Jesus ressurreto, que aparece-lhe ali na estrada de Damasco. Mas, diante de um cenário tão desanimador e tão trágico como este, e é por isso que eu comecei esta mensagem perguntando para vocês, se vocês acreditam que uma pessoa tão cruel e violenta, como, por exemplo, um terrorista, será que há solução para pessoas assim? Será que há? Há solução para terroristas? Para bandidos? Para pessoas cruéis e violentas? Diante de um cenário tão cruel e tão desanimador, quando nós olhamos os primeiros dois versículos de Atos 9, eu creio que a reação quase que imediata é dizer, esse daí não tem jeito. Esse daí, coitado, esse Paulo vai arder no fogo do inferno. Esse daí é um sujeito com um coração tão duro que nem Jesus dá jeito. Talvez poderíamos imaginar. Às vezes a gente não tem aquele amigo, aquele vizinho, aquele conhecido. Nós até brincamos, entre aspas, aquele lá só Jesus na causa. Aquele lá se se convertesse, aquele beberrão, aquele traficante, aquele indivíduo, seria um milagre maravilhoso, porque aquele sujeito, olha só, aquele é difícil. Mas, eu quero adiantar e te dizer que não existe para Jesus causas difíceis ou impossíveis. Ele pode transformar quaisquer seres humanos e a prova disso é que você e eu estamos aqui nesta manhã. Volto a dizer, portanto, diante de um cenário tão desanimador, tão caótico, tão catastrófico, tão trágico como este, será que há uma saída para terroristas como Paulo? E acrescentemos para terríveis pecadores como eu e você? Será que há uma solução? E a resposta bíblica é sim. Há. E esta saída, ela será mencionada na sequência do texto. O que nos conduz à segunda pergunta importante. Mencionamos que a nossa mensagem irá gravitar em torno de três perguntas. A primeira delas fizemos e buscamos responder. Vamos agora para a segunda pergunta muito importante. E a pergunta é como se deu a conversão de Paulo? Depois de termos descoberto duas informações sobre a identidade de Paulo, o terrorista, antes de sua conversão, eu aprendo agora, em Atos capítulo 9, versículos 3 a 8, quatro verdades sobre o modo como se deu a conversão de Paulo. Pelo menos quatro verdades sobre como se deu a conversão desse terrorista chamado Paulo. Primeira verdade. A conversão de Paulo, meus irmãos, teve início com Deus. Primeira verdade. A conversão de Paulo teve início com Deus, como não poderia deixar de ser. Observe comigo o que diz Atos capítulo 9, versículo 3. Em sua viagem, ou seja, a viagem de Paulo, quando se aproximava de Damasco, capital da Síria, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda de onde? Do céu. Como nós vimos em Atos 2, o plano de Paulo, o até então terrorista, era ir até as sinagogas de Damasco, capital da Síria, identificar os judeus cristãos que estivessem ali, e então levá-los, conduzi-los de volta presos para Jerusalém. Mas há um pequeno detalhe aqui. Paulo se esqueceu de combinar esse plano com o Senhor. Esse plano era dele. Tinha tudo para dar certo, com grandes aspas, só que ele esqueceu simplesmente de combinar o seu plano cruel e violento com o Senhor da igreja. E o que acontece então? Bem, quando Paulo, meus irmãos, ele estava se aproximando de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Quando nós vamos mais adiante no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos 26, 13, onde há a terceira descrição da conversão de Paulo, em Atos 26, 13, Paulo, diante do rei Agripa, ele explicará que essa luz não era a luz do sol, não era uma luz natural, não era um fenômeno meteorológico ou algo do gênero, mas era uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Essa luz, meus irmãos, era simplesmente o Cristo ressurreto envolto em sua glória. E essa passagem de Atos me lembra de outra passagem que se encontra em Mateus 4, 16, que eu acho uma das passagens mais lindas da Bíblia, que diz, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Paulo, terrorista, aquele que costumava andar em trevas, ele teve um encontro com aquele que é a luz do mundo, e cuja presença gloriosa foi manifesta na estrada de Damasco. Mas observe ainda, que a conversão de Paulo, meus irmãos, não teve início com ele mesmo, mas teve início com Deus. Como se dá com todas e quaisquer conversões, o start, o ponto inicial, o pontapé inicial, nunca é do homem, sempre é de Deus. Não foi Paulo, percebamos, que subiu ao encontro de Jesus, foi Jesus quem desceu ao encontro de Paulo. Não foi Paulo, que por meio, por exemplo, dos seus méritos pessoais, ele escalou degraus ou escadarias até o céu, mas foi uma luz vinda do céu, que brilhou ao redor de Paulo. A conversão sempre tem, teve e terá início com Deus, e não com o homem. A conversão é sempre obra de Deus, e não obra do homem. Portanto, a conversão de Paulo, teve início com Deus. Assim como teve a minha e a sua conversão. Ambas tiveram origem, início, fonte, origem em Deus, e somente em Deus. Segunda verdade que eu descubro aqui, sobre Paulo, na sua conversão. A segunda verdade é a seguinte, a conversão de Paulo envolveu o confronto com o seu pecado. Segunda verdade, a conversão de Paulo envolveu o confronto com o seu pecado. Atos 9,4 diz, ele, uma referência a Paulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, a voz de Jesus, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, ele teve os seus pecados confrontados pelo próprio Jesus. Jesus lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E, curiosamente, percebamos que Paulo está perseguindo os cristãos, e não diretamente a Jesus. Acontece que Jesus é a cabeça da igreja, e, portanto, ele se identifica com o seu corpo, que é a igreja. E aqueles que perseguem a igreja, perseguem a Cristo. Ele se identifica conosco. Hoje, parte do nosso evangelicalismo, meus irmãos, infelizmente, parte dele, não todo ele, está doente, está enfermo. Alguns pastores e pregadores já não mais confrontam os pecadores e os seus pecados. Nós vivemos, como mencionamos em outro contexto, vivemos, infelizmente, na geração do mertiolate, que não arde, mas também, na geração do evangelho, que não confronta, que não corrige, e que não chama o pecador ao arrependimento. Meu irmão, se quisermos ser transformados por Deus, devemos permitir que o evangelho confronte os nossos pecados, nos corrija, e nos mude. A conversão de Paulo, ela envolveu o confronto com o seu pecado. Aliás, sem confronto com o pecado, não pode haver real e verdadeira conversão. Jesus, quando aparece no caminho de Damasco, já confronta Paulo com o seu pecado e diz, por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo mal a mim, a minha igreja, ao meu povo, a minha obra? Por quê? Por quê? Vivemos numa época, onde, infelizmente, muitos pastores e pregadores usam o púlpito para massagear o ego dos membros. Pastores, infelizmente, dos quais, um ou outro, mais uma vez, sem generalizar, eu já ouvi, tristemente, meus irmãos, eu falo com muita tristeza no coração, da boca de um e outro pastor, que me confidenciou que, quando sobe ao púlpito, ele não pode pregar qualquer coisa para a igreja. Olha só, qualquer coisa. ele não pode falar sobre certos pecados, porque envolvem membros antigos da igreja e que, infelizmente, dão um dízimo poupudo e ele precisa daquele dinheiro e, portanto, ele teme confrontá-los com seus pecados, porque eles podem sair da igreja e deixar lá as mínguas. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus confronta pecado e pecador. Amém? No evangelho de Cristo, nós temos os nossos pecados não massageados, não afagados, não acalentados, mas confrontados, porque é isso, é disso que nós precisamos, para sermos transformados por Deus, pela sua palavra, pelo seu espírito, pela sua correção, pela sua repreensão, é disso que nós precisamos. É isso que Paulo teve. e é um dos elementos que Deus graciosamente usa por meio do Cristo ressurreto sobre o qual cantamos e que hoje celebramos no culto de ceia, é isso que Deus usa, por exemplo, para confrontá-lo e para transformá-lo e convertê-lo. Terceira verdade, eu aprendo em terceiro lugar que a conversão de Paulo envolveu uma experiência pessoal com Jesus. A conversão de Paulo envolveu uma experiência pessoal com Jesus. Atos capítulo 9 versículo 5 me ensina isso. Saulo perguntou quem és tu senhor? Ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue. Eu descubro nesse texto que para uma pessoa ser salva ela deve ter uma experiência pessoal não com campanhas religiosas não com denominações não com igrejas não com pastores e também não com teólogos mas sim com o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque não são campanhas que salvam mas sim Jesus. Não são meus irmãos denominações que salvam mas sim Jesus. Não são igrejas que salvam mas sim Jesus. E também não são pastores e teólogos que salvam mas quem salva é o Senhor Jesus. E quando eu digo que devemos ter uma experiência pessoal com Jesus eu não estou querendo dizer com isso que devemos ter uma experiência idêntica a de Paulo. Eu não estou querendo dizer com isso que uma luz vinda do céu também deve brilhar ao nosso redor e que nós também devemos cair por terra cegos como Paulo caiu eu não não estou dizendo nada disso quando eu digo que devemos ter uma experiência pessoal com Jesus estou querendo dizer que devemos crer em Jesus devemos confiar em Jesus devemos ter comunhão com Jesus devemos adorar a Jesus devemos simplesmente nos entregar aos braços de Jesus a conversão de Paulo envolveu uma experiência pessoal com Jesus se você não tem essa fé pessoal em Jesus se você não tem essa confiança pessoal em Jesus é você que deve ter não apenas o seu marido sua esposa seus filhos seus vizinhos seus amigos seus colegas os visitantes eu e você devemos ter pessoalmente um encontro com Jesus para sermos profunda e verdadeiramente transformados isso nos levará a uma quarta e última verdade sobre a conversão de Paulo sobre como ela se deu quarta verdade a conversão de Paulo envolveu obediência às ordens de Jesus quarta verdade a conversão de Paulo envolveu obediência às ordens de Jesus meus irmãos não há conversão sem obediência a Jesus ah eu me converti se converteu sim mas eu não obedeço nada do que Jesus disse então você não se converteu não há conversão verdadeira sem obediência a Jesus Atos capítulo 9 versículo 6 a 8 olha o que Jesus diz a Saulo também chamado Paulo levante-se entre na cidade alguém lhe dirá o que você deve fazer versículo 7 os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouviam a voz mas não viam ninguém versículo 8 Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada e os homens o levaram pela mão até Damasco ou seja mais uma vez capital da Síria uma das cidades mais antigas do mundo meus irmãos assim que Paulo teve um encontro pessoal com Jesus ele recebeu algumas ordens de Jesus e ordens estas que ele simplesmente encarregou-se de obedecê-las prontamente brevemente imediatamente como eu disse converter-se a Jesus significa prestar-lhe a devida obediência e por isso se nós dissermos que nos convertemos a Jesus mas não obedecermos então essa nossa conversão não é verdadeira conversão mais uma vez me permitam repetir implica obediência e é muito importante falarmos isso porque nos dias de hoje existem alguns cristãos meio diferentões meio esquisitos que acham que pode viver um tipo de evangelho customizado um tipo de evangelho sob medida um tipo de evangelho self-service segundo o qual o evangelho deve se adaptar ao gosto e preferência do freguês ao invés do indivíduo sim ter que se adaptar ao evangelho meus irmãos não é o evangelho que deve se adaptar a nós somos nós que devemos nos adaptar ao evangelho e portanto devemos obedecer as ordens de Jesus a conversão de Paulo envolveu obediência as ordens de Jesus e mais uma vez se você se diz convertido então mostre-me isso pela sua obediência a palavra de Jesus bem mas depois de aprendermos essas quatro verdades sobre o modo como se deu a conversão de Paulo vamos agora por fim talvez a parte das mais importantes também tudo aqui é importante é claro mas vamos agora responder a terceira e última pergunta que nós nos propusemos a responder no início da nossa mensagem que é muito importante porque diz respeito não somente a vida de Paulo mas também a minha vida e a sua vida qual é a terceira pergunta quais foram as evidências de que Paulo realmente se converteu pastor o senhor está dizendo que a conversão tem sinais tem indicativos de que uma pessoa é convertida sim claro que tem não basta dizer eu sou convertido não basta alguns sinais algumas evidências alguns comportamentos algumas práticas devem necessariamente acompanhar o indivíduo que se diz convertido e eu percebo meus irmãos em Paulo após a sua conversão a Cristo pelo menos cinco importantes evidências de que ele de fato se converteu quais são estas evidências é o que nós vamos descobrir a partir de agora em trechos de Atos capítulo 9 versículos 11 a 20 primeira evidência de que Paulo se converteu a prática da oração primeira evidência de que Paulo se converteu aliás eu diria uma das primeiras evidências de que uma pessoa de fato é crente a prática da oração Atos capítulo 9 versículo 11 tudo que nós vamos ler agora é depois ocorreu depois do encontro que Paulo teve com Jesus ou melhor dizendo que Jesus teve com Paulo ali na estrada em direção a Damasco Atos 9 11 o Senhor lhe disse a Ananias vá a casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando aquele que era terrorista quando teve o encontro com Jesus agora ele está orando ele está orando uma das principais características meus irmãos que distinguem um convertido de um não convertido é a prática da oração portanto se você não ora então certamente há algo de errado com a sua vida cristã antes de se converter percebamos que Paulo perseguiu os discípulos de Jesus em nome de Deus mas depois de se converter Paulo ora a Deus em nome de Jesus antes de se converter Paulo dirigia-se ao sumo sacerdote mas depois de se converter Paulo se dirige a Deus em oração e em nome de Jesus não se esqueça de que a prática da oração é uma das evidências de que houve real conversão e aí eu te pergunto como tem sido a sua vida de oração você razoavelmente falando habitualmente ora a Deus reserva determinados tempos para falar com ele em oração se você não o faz então talvez você seja um crente meio diferentão meio esquisito porque é estranho imaginar um filho que não queira falar com seu pai se somos filhos de Deus se fomos resgatados por meio do evangelho se de fato fomos convertidos é necessário é importante e é desejoso que tenhamos também essa intenção periódica de falarmos com aquele que nos resgatou por meio da oração mais uma vez não se esqueça de que a prática da oração é uma das evidências de que houve conversão pessoas convertidas oram a Deus buscam a Deus falam com Deus se relacionam com Deus e um dos principais meios para tal é a oração segunda evidência de que Paulo se converteu a participação na comunhão cristã isso aqui é particularmente tocante veja o que diz Atos capítulo 9 versículo 17 parte A e versículo 19 então Ananias foi e entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo que coisa linda esse cara era um terrorista era agora não é mais irmão Saulo versículo 19 e depois de comer recuperou as forças olha o que acontece no final do versículo 19 Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco mas não era para onde ele estava indo para persegui-los para arrancá-los dali levá-los presos para Jerusalém agora aqueles que outrora ele perseguia depois de convertido ele tem comunhão com eles então a segunda evidência de que Paulo se converteu e de que um indivíduo se converteu é a participação na comunhão cristã antes de se converter Paulo era um terrorista que perseguia ameaçava e prendia os discípulos de Cristo mas após se converter Paulo se tornou um discípulo de Cristo que passou a ter comunhão com outros discípulos igualmente de Cristo observe só uma importante informação aqui assim que uma pessoa se converte a primeira coisa que lhe acontece é ser inserida no corpo de Cristo como um dos membros desse corpo isto significa dizer que não existe cristianismo solitário o que existe isto sim é cristianismo solidário onde somos solidários uns com os outros não existe cristianismo solo pode existir um cantor solo agora cristianismo solo não existe igreja solo não existe quando Deus nos chama e nos converte ele o faz não para que vivemos sozinhos solitários isolados ele nos chama para que vivamos em um corpo o corpo bendito de Cristo cujo cabeça é o próprio Cristo e esse fato meus irmãos me transmite um importantíssimo ensinamento sem comunhão não há conversão sem comunhão com o irmão em Cristo não há conversão não pastor mas eu amo a Deus frequento a igreja dou meu dízimo dou as ofertas frequento a EBD participo dos estudos às quartas já decorei primeiro e segundo aos corintios com o pastor Rodrigo com o Miguel com os irmãos aqui participo da ceia e tal mas pastor eu não vou com a cara daquele irmãozinho eu não gosto do jeito daquela irmã eu detesto aquela pessoa que senta ao meu lado e não sei mais o que meu irmão sem comunhão não há conversão o desejo de Paulo era ir até Damasco para perseguir cristãos e arrastá-los presos a Jerusalém esse era o Paulo terrorista o Paulo cruel o Paulo violento o Paulo terrível mas o Paulo converso pela obra graciosa do Cristo ressurreto esse passou a ter prazer em ter comunhão com aqueles que outrora até então ele perseguia essa é uma grande evidência de que ele foi regenerado de que ele foi convertido de que ele foi transformado de que Deus de fato passou a agir na sua vida e portanto também através dela isso nos leva a uma terceira evidência entre as cinco evidências de que Paulo se converteu e a terceira evidência meus irmãos de que Paulo se converteu foi o recebimento do Espírito Santo terceira evidência de que Paulo se converteu o recebimento do Espírito Santo Atos 9,17 diz então Ananias foi entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo antes de se converter Paulo o terrorista estava cheio de ódio contra os discípulos de Jesus mas depois de sua conversão ele esteve cheio do Espírito Santo o que também implica dizer que Paulo passou a ser habitado pelo Espírito Santo ora meus irmãos sem a habitação do Espírito Santo não há conversão aliás a esse respeito foi o próprio Paulo quem escreveu viria a escrever tempos depois em Romanos capítulo 8 versículo 9 parte B onde Paulo escreve que se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele nós não podemos ser cristãos não podemos dizer que somos convertidos se não formos habitados pelo Espírito Santo portanto o recebimento do Espírito Santo na vida do indivíduo tanto na de Paulo como na minha e na sua é uma das evidências de que houve conversão sem habitação do Espírito não há verdadeira conversão quarto lugar a quarta evidência de que Paulo se converteu é a profissão de fé através do batismo nas águas quarta evidência de que Paulo se converteu a profissão de fé por meio do batismo nas águas atos 9 18 imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente e o versículo termina dizendo levantando-se foi batizado existem alguns estudiosos sobretudo de linha pentecostal que equivocadamente entendem que aqui Paulo foi batizado com o Espírito Santo mas nada é indicado neste sentido e como ele se converte a lógica em razão de todo o contexto é que ele foi batizado nas águas ele foi batizado nas águas mais uma vez antes de se converter Paulo perseguia aqueles que haviam professado a sua fé pública em Jesus por meio do batismo nas águas mas depois de se converter meus irmãos o próprio Paulo se submeteu ao batismo nas águas como forma de professar publicamente a sua fé em Jesus Cristo meus irmãos Deus nos deixou duas ordenanças o batismo nas águas e a ceia do Senhor esta última ordenança aliás nós vamos celebrar e vamos participar da mesma daqui a pouco portanto se somos convertidos devemos nos submeter a essas duas ordenanças sobre o batismo que é a ordenança de Jesus específica citada nesse versículo de Atos o próprio Jesus disse o seguinte em outro texto em Mateus 28 19 portanto ide ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo já no Evangelho de Marcos no capítulo 16 e versículos 15 a 16 o Senhor declarou e disse-lhes ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado portanto embora o batismo nas águas em si não salve e nós sabemos que o batismo nas águas em si não é detentor de um poder miraculoso e regenerador mas embora o batismo nas águas em si não salve contudo ele evidencia ele demonstra que o batizado é de fato convertido visto que a pessoa quis se submeter ao batismo nas águas conforme a ordem explícita de Jesus a esse respeito a profissão de fé por fim mais uma vez por ocasião do batismo nas águas é uma das evidências de que houve conversão é uma das evidências a profissão de fé por ocasião do batismo é uma das evidências de que houve conversão isso nos conduz finalmente a quinta e última evidência de que Paulo se converteu realmente qual é essa quinta e última evidência o comprometimento com as verdades bíblicas a quinta evidência de que Paulo se converteu e de que uma pessoa de fato é convertida é o seu comprometimento com as verdades bíblicas atos 9 e 20 diz logo referindo-se a Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus Jesus é o filho de Deus antes de se converter Paulo andava Paulo andava por todo lado perseguindo os cristãos por causa da fé deles mas depois de se converter Paulo viaja por todos os lados pregando as mesmas verdades nas quais os cristãos por ele perseguidos criam em termos evangelísticos meus irmãos como eu citei no início eu disse que eu retomaria esse ponto no término da nossa mensagem e chegou aqui o momento de fazê-lo em termos evangelísticos após a sua conversão Paulo se tornou simplesmente um pregador incansável do evangelho por meio das suas assim denominadas pelos estudiosos viagens missionárias o evangelho se espalhou por boa parte do mundo no período do novo testamento pela asa menor por aquilo que seria a Europa e assim por diante só para termos uma ideia olha vejamos o que o Paulo convertido faz depois de abandonar a sua vida pregressa terrorista e de se entregar a Cristo em sua primeira viagem missionária que se realizou mais ou menos entre 47 a 49 depois de Cristo Paulo passou por localidades como Chifre Perge Antioquia da Apicídia Icônio Listra Derbe e Atalha onde ele pregou o evangelho já em sua segunda viagem missionária que se deu mais ou menos entre os anos 49 e 52 depois de Cristo Paulo percorreu locais como Antioquia Síria Cilícia Derbe Listra Icônio Éfrigia a região da Galáxia Troa de Filipos Tessalônica Bérea Atenas Corinto Éfeso e Cesareia em todos esses lugares ele pregou o evangelho por fim em sua terceira viagem missionária que ocorre mais ou menos entre os anos 52 a 56 depois de Cristo Paulo andou por lugares como Antioquia novamente a região da Galáxia Frija Éfeso Macedônia Grécia Troa de Mileto e Jerusalém aquele que antes atacava as verdades bíblicas depois de se converter passou a propagá-las por todos os lugares por onde ele ia o comprometimento meus irmãos com as verdades bíblicas é uma das evidências de que houve conversão portanto se você crê em verdades bíblicas como por exemplo a trindade a inspiração das escrituras a justificação pela fé em Cristo o nascimento virginal de Cristo a morte de Jesus na cruz a ressurreição literal de Jesus e a segunda vinda de Jesus então tais crenças são evidências de que houve conversão na sua vida se você crê nelas de todo o seu coração bem eu gostaria de concluir essa mensagem sobre o tema de terrorista evangelista a conversão de Paulo baseado em Atos capítulo 9 versículos 1 a 22 relembrando os principais pontos da nossa pregação de hoje e em nossa pregação nós buscamos responder três perguntas sobre Paulo em primeiro lugar nós respondemos a pergunta quem era Paulo antes de sua conversão fornecendo duas informações sobre ele primeira informação Paulo foi um terrorista e segunda informação Paulo foi um inimigo declarado da fé cristã em segundo lugar nós respondemos a pergunta como se deu a conversão de Paulo afirmando quatro verdades sobre o modo como se deu a sua conversão primeira verdade a conversão de Paulo teve início com Deus segunda verdade a conversão de Paulo envolveu um confronto com o seu pecado terceira verdade a conversão de Paulo envolveu uma experiência pessoal com Jesus e quarta verdade a conversão de Paulo ela envolveu obediência às ordens de Jesus por fim em terceiro e último lugar nós respondemos a pergunta quais foram as evidências de que Paulo realmente se converteu e respondemos essa pergunta apresentando cinco importantes evidências de que Paulo de fato se converteu primeira evidência a prática da oração segunda evidência a participação na comunhão cristã terceira evidência o recebimento do Espírito Santo quarta evidência a profissão de fé através do batismo nas águas e por fim a quinta evidência o comprometimento com as verdades bíblicas e diante disso tudo que dissemos nós podemos extrair caminhando para o final dessa mensagem pelo menos três importantes e derradeiras lições para a nossa vida primeira lição não existe pecador por pior que seja que não possa ser alcançado pela graça de Deus vou repetir não existe pecador por pior que seja pode ser o pior dos terroristas que não possa ser alcançado pela graça de Deus Paulo foi um grande terrorista um grande pecador como vimos um grande inimigo da fé cristã mas Paulo se encontrou com o grande salvador Jesus e este Jesus transformou a sua vida por completo e o mesmo Jesus que transformou a vida de Paulo também pode transformar a vida de miseráveis pecadores como eu e você na manhã de hoje segunda lição Deus que é soberano ele pode interromper a qualquer momento os nossos planos para começar os dele Deus que é soberano pode interromper a qualquer momento os nossos planos para iniciar os deles percebamos percebamos que o plano de Paulo era entrar nas sinagogas de Damasco na Síria e levar todos os cristãos que estivessem ali presos para Jerusalém mas Jesus interrompeu os planos terroristas de Paulo para iniciar os seus divinos graciosos e maravilhosos planos e da mesma forma estejamos cientes de que Deus pode interromper a qualquer momento os nossos planos para iniciar os dele porque ele é senhor sobre a minha e sobre a sua vida por fim terceira e última lição a verdadeira conversão meus irmãos é acompanhada por algumas evidências que a atestam que a comprovam por isso se você diz que é convertido mas por exemplo não ora não tem comunhão com o seu irmão em Cristo e também não está comprometido com as verdades bíblicas então eu desconfio de que haja algo de errado com a sua conversão que Deus use essa mensagem para abençoar a sua vida a sua família e o seu ministério hoje e sempre em nome de Jesus amém amém vamos ficar em pé nós descobrimos na mensagem desta manhã que não existem impossibilidades para Deus amém as vezes nós medimos o Deus trino o Pai, Filho e o Espírito Santo a sua palavra os seus planos com a nossa régua humana e a nossa régua humana é muito pequena ela tem 30 centímetros vamos assim dizer a nossa maneira de mensurar as coisas de Deus é muito apequenada é muito finita é muito é pecaminosa é muito aquém daquilo que Deus efetivamente é conforme revelado nas escrituras mas eu descubro como tivemos juntos a oportunidade de descobrirmos nesta manhã não existe pecador por pior que seja pode ser um terrorista pode ter sido uma espécie de Osama Bin Laden da época não existe pecador por pior e mais cruel e mais violento que seja que não possa ser transformado por completo por meio da graça de Deus gostaria que essa mensagem enchesse mais uma vez o seu coração de esperança em Deus aquele seu familiar meu irmão não está tudo perdido não aquele seu filho aquela sua mãe pai tio vizinho aquele amigo por quem você nutre um profundo apreço no seu trabalho talvez você tenha dito ou pelo menos pensado esse aí para se converter só um milagre mesmo e realmente a conversão é sempre um milagre porque ela pega miseráveis pecadores e os traz por meio da graça até o Cristo ressurreto meu irmão acalme o seu coração nesta manhã nem tudo está perdido no caminho de Damasco Jesus teve um encontro com Cristo ressurreto isso transformou a vida dele no caminho da nossa vida Jesus também nos encontrou e ele nos transformou e esse Jesus é poderoso para interromper os nossos planos no caso os de Paulo eram planos maquiavélicos malignos cruéis violentos como usamos a expressão eram planos terroristas ele queria tocar o terror e tocava mesmo o terror com os cristãos do contexto do primeiro século ele era de fato um terrorista mas mesmo para as piores pessoas há uma grande esperança aliás a única esperança que se chama Jesus Cristo de Nazaré é a esse Jesus que por nós viveu por nós se encarnou por nós morreu e por nós ressurgiu ao terceiro dia e também foi assunto aos céus e um dia voltará para nos buscar nesse culto de ceia nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição e que ele seja louvado porque tudo que temos e somos devemos a ele ele um dia nos encontrou quando nós não o procurávamos e nos salvou quando nós não estávamos nem aí para ele isso é a ação da graça de Deus na minha e na sua vida em nome de Jesus vamos orar pai nós louvamos o seu nome nesta manhã te agradecemos por tudo aquilo que o senhor falou ao nosso coração ao nosso intelecto ao nosso ser nesta manhã essas lições tão importantes sobre aquele personagem que pelo menos nós assim entendemos foi o personagem ali humano a exceção do seu filho Jesus é claro que é mais significativo mais importante para as páginas do novo testamento um homem que era cruel senhor que era violento que era terrível que prejudicava a sua obra fazia de tudo usava de todos os subterfúgios para prejudicar a sua obra mas o Paulo pré-converso ele não contava com a sua intervenção na vida e nós te louvamos porque um dia quando também não te procurávamos o senhor graciosamente veio ao nosso encontro o senhor nos achou o senhor nos encontrou o senhor nos abençoou o senhor nos transformou o senhor nos salvou o senhor nos regenerou por meio da sua obra tão gloriosa e tão magnífica senhor e nós te louvamos e te bendizemos por isso e nesse culto de ceia senhor estamos aqui reunidos para celebrarmos o que o senhor fez por nós e não aquilo que nós fizemos porque nós não fizemos nada a não ser prejudicar a sua obra como Paulo fez quem fez tudo de bom tudo e mais um pouco de bom em nossas vidas foi o senhor e continua a ser tão somente o senhor esse culto é para ti esta ceia é em sua homenagem em celebração ao que o senhor é aquilo que o senhor significa a tudo aquilo que o senhor fez faz ainda fará por nós nós te louvamos e te bendizemos por tudo perdoa os nossos pecados senhor nesta manhã transforme-nos encontre-nos ah senhor tire-nos do chão caídos que estávamos no pecado como Paulo assim estava também e nos transforme porque precisamos ser transformados pelo seu poder pela sua graça e pelo seu amor obrigado por tudo te pedimos tudo isso agradecidos no nome do Cristo ressurreto no nome de Jesus amém amém